Vou lutar até chegar em Sião Dando glória, sim, ou dando glória Sim, ou dando glória Até chegar em Sião Dando glória, divulgando glória, divulgando glória até chegar em Sião. Vou vencer, até chegar em Sião, vou vencer até chegar em Sião. Vou vencer, até chegar em Sião, vou vencer até chegar em Sião. Dando glória, divulgando glória, divulgando glória até chegar em Sião. Dando glória, divulgando glória até chegar em Sião. Em Sião, venha a paz de Deus. 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 Dando glória, divulgando glória, divulgando glória até chegar em Sião. Dando glória, divulgando glória, divulgando glória até chegar em Sião. Amém.